Eis que você muda pra Minas Gerais e vai morar em BH Essa é minha voz, morando um dia em BH Colé, Zé Essa é minha voz, morando três dias em BH Nu, que é bom, Zé Da hora Colé, sou Dá ideia, ei Essa é minha voz, morando uma semana em BH, meu fi Bom demais, ei Nu, pão de queijo Já comeu, Zé Mó da hora Sem brava Viagem de mim não, sou Essa é minha voz, morando um mês em BH, ei Baguinho é doido, sou Não viagem de mim não, ei Colé, meu fi Eu sei que eu já tô dois meses em BH aqui, sou Você entendeu E o baguinho é doido, ei Gostei demais aqui de Minas, sou Nó, Zé, sem brava, vi Baguinho é doido demais Negó de Minas, e esses pão de queijo Esses trem de Minas, e é bom demais, sou Sério, é doido, ei Não sei o que aconteceu, Zé Eu tô falando até com um chuvinho na voz, e De rocha, Zé, sem brava Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sou Pegó de queijo